Dá pelo menos água pra ele, Berlim? Não, não, não. Vou deixar ele. Mas ele não era da tua gangue? Não. Ele é da gangue da Freira agora. Da gangue da Freira? Não. Aí, Berlim, o que ele tá fazendo aquilo? Ele é feio, mas ainda tem que estudar ele, hein? Você não pode fazer isso não, Berlim. Não, não, não. Vou fazer isso não, Berlim. Vou fazer isso não, Berlim. Fala, galera do canal Filho do Berlim Oficial. Aí, galera, mais um vídeo aí, ó. Primeiramente, quem não for inscrito no canal, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra receber um novo vídeo aí, ó. Não paga nada pra deixar o like, não, galera. O like é importante pro canal. Então vai aí, senta o dedo sem dó aí no like, aí. Beleza? Um salve pra galera aí. Salve aí, galera. Aí, galera, vou mandar um salve aí pro Diego Barreto. Diego Barreto, um salve aí, Diego. E a gente vai tá mandando mais salve aí, ó. Aqui tá meio corrido aí, mas... Deixa nos comentários aí, que a gente vai tá mandando salve aí, ó. Aí, galera, deixa o like, porque o like é muito importante. O like é importante pro canal, galera. O moleque do mato não veio hoje aí, que ele tá viajando, né? Foi fazer uma viagem aí, não deu pra ele vir hoje aí, mas... Dá filme aí, né? Tem uma novidade, rapaziada. Não... Mas teve uma denúncia lá, ó. Ligaram pra nós agora mesmo aí, não foi? Que o Berlim e o Miesk capturaram o Tchork. Ele tá fazendo maldade pro Tchork, tá judiando o Tchork. E nós não gostamos do Tchork, mas também, né? Não quer com maldade, né? Vamos lá ver se não consegue ver aí, rapaziada. Vamos lá, galera. Ó, esse tá prendendo o Tchork. Não tá dando nem comida e nem água pro Tchork. Tchork tá sofrendo muito, não tá? Vai lá, rapaziada. Olha lá, olha lá. Tá, galera. A imagem é meio ruim aqui, ó. Praia do sol. Olha lá o Berlim e o Miesk. Então, tem imagem. Tchork. O Tchork virou o cruzaneiro deles, não virou? Vamos lá. Vamos lá na verdade aqui, ó. É, rapaziada. Tá ajudando o Tchork. Tá fazendo maldade pro Tchork, não tá? Tá. E, rapaziada, o Moleque do Mato não veio aí. Que ele tá viajando, isso. Tem vídeo novo no canal dele lá, ó. Passa lá e dá uma conferida no canal do Moleque do Mato. O link do canal dele tá na descrição do vídeo aqui embaixo, ó. Tem um canal que mostra esse secundário também, ó. É. E é do Berlim jogando Free Fry aí, ó. Quem quiser ir lá, ó. Passa no canal dele, o link do canal do Filho do Berlim aqui. É, Filho do Berlim Free Fry. O link tá aqui embaixo, ó. Galera. É, dá uma forção pra bater mil inscritos. E é, rapaziada, né? Vai tá fazendo esse canal aí, é só de Free Fry aí. Passa lá e vai jogar com o Filho do Berlim, ó. Vamos ver isso, né? Consegue ganhar pelo menos mil inscritos aí nesse canal, né? É. Mil inscritos, rapaziada. Basta o velado aqui o dedinho, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada, quem lembra do fundirismo aqui do Churky do Berlim, ah? Agora o Berlim colocou o Churky de prisioneiro, não é não Berlim, Júnior? É. Vamos lá, rapaziada, a ver se eu acordei isso. Rapaziada, olha aí lá. Parabéns o prisioneiro dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vem Berlim porque vai dar um pouquinho. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Não tá ajudando o Churky, não tá ajudando o Churky? Coitado do Churky, hein? Churky de prisioneiro. Você tá fazendo isso com o Chork, Berlim? Por que você tá fazendo isso aí com o Chork? Tá fazendo muito mal, meu filho, agora eu vou amarrar, eu vou ficar amarrado lá, vou ficar. Você já deixa aí amarrado? Você não pode fazer isso não, Berlim. Ah, não, não, não. Está amarrado. Vixe, rapaziada. Olha lá, estão torturando o Chork. Fala aí com o Chork, Berlim. Você não pode prender ele senão Berlim Você também mestre, o que você está fazendo aí mestre É rapaziada, estão judiando o Tchork Calma aí Berlim Júnior, fica para trás aí Berlim Júnior É rapaziada, estão mantendo o Tchork aí, nunca te viram Olha lá O Tchork está com fome Está com fome não está? Está em casa Estão judiando o Tchork No sol? Não sol não Berlim, coloca na sombra Berlim Faz isso não Berlim Faz isso não Berlim Eu estou com fome, me ajuda Estou com sede de me dar comida Está judiando o Tchork? Está Faz isso não mestre Mestre não faz isso não mestre Galera, o que você está fazendo com o Tchork? Você não pode fazer isso não Berlim Não, não, não era para ti, quer comida? Vai comer na cadeia É rapaziada, faz isso não Berlim Otário Não, você não pode fazer isso com ele não é Eu vi água da chuva Dá comida para ele, pelo menos água para ele Dá pelo menos água para ele Berlim Não, 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 vou deixar ele assim Mas ele não era da tua gangue? Não Ele é da gangue da freira agora Da gangue da freira? O que você está fazendo com ele? Ele é feio, mas a gente tem que ajudar ele Você não pode fazer isso não Berlim Não, não é o avô rentão? Faz isso não Berlim Não Berlim, faz isso não Não Berlim, faz isso não Agora é o que você está fazendo com o Tchork? Leve ele para a sombra Berlim Deixa ele pelo menos na sombra Berlim Ele merece ficar na sombra, não merece não? Ele para a sombra é cavalo Rapaziada Não, não, não Berlim, faz isso não Vai levar ele para a sombra Dá pelo menos um copo d'água para ele Berlim Rapaziada, eles estão judiando o Tchork Amarrando a carroça Não, não pode deitar não Não, não judia dele não, não faz isso com ele não Berlim Não mestre, não faz isso não Esse cara é covarde, cara, estão judiando o Tchork Não faz isso com o Tchork não, mestre Não vai desmarrar ele? Não, pode deitar O que eles estão fazendo com você Tchork? Estão me prendendo, deixando eu com fome e com sede Mas por que ele está fazendo isso com você? Não sei Nossa, o que você está fazendo com ele Berlim Jr? A gente não pode desamarrar o C, se não é desamarrar o C, ele vai pegar nós Né Berlim Jr? Como que a gente faz agora? Vamos ver se o Berlim está ali Espera aí, vai ver se ele está ali rapaziada Parece que ele foi para cá Calma aí Tchork Eu acho que ele vazou Berlim Jr Eu acho que o Tchork vazou Será que ele não está aqui mais? Onde será que o Berlim foi? Vem Berlim Jr, vamos ver se ele está para cá A galera, a Né vai tentar ajudar o Tchork Vamos ver se a Né vai ajudar O que você acha que o Né faz com ele? Você acha que o Né ajuda ele Berlim? O que é isso que o Berlim é para esse aqui? Hã? Não sei Aí galera Deixa nos comentários o que o Né faz com o Tchork O que não é sorte do Tchork Você acha que o Né sorte é ele não? Vamos lá conversar com ele? Aí galera O Berlim eu acho que ele vazou mesmo Está falando que tem mosquito O Berlim vazou mesmo O que foi Tchork? Mosquito pequeno aqui Mosquito pequeno não faz mal Se fosse um mosquito grande, né? Não, está picando Está picando? Mas por que ele mandou você fazer bagunça? Agora o Berlim Você não é sorte do seu Berlim para esse aqui? Nós pode Hã? Nós pode Você acha que não é sorte dele? Sim Mas se o Berlim para esse aqui Tchork Por que ele está amarrando você? Não sei Você está fazendo maldade para o Berlim Júnior, não está? Não, sorte não Berlim Júnior Calma aí, calma aí Você não sabe se ele está Sem alguma armadilha Isso não é sortar ele Ele vem para cima de nós De onde você veio? Do além Do além? Do além? Vem um anjo aqui Falou para nós com o poder Que eu estou na peruca Vai tirar a tua peruca Não Vai Berlim Júnior Não Tira a peruca dele Tira Rapaziada Tira a peruca do Tchork O poder dele está na peruca O anjo falou Sorte que ele vai te pegar Cuidado Berlim O que você quer? Comida Comida? Você está sem comida Faz tempo ou não? Faz Faz quanto tempo o Berlim Está deixando você preso aí? Três dias Três dias que você está preso? Não te dá comida nem água? Não Estou com muita fome Me ajuda Você está com fome? Sim Chora não Tchork Aí Berlim Tchork está chorando Rapaziada Agora vem cá Berlim Cheguei Cheguei Vamos para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Você não é ideia de confiar nele Deu comida para ele ou não? O que você acha? Acerta Vai se não assortar ele Ele vem para cima de nós Vai não Será? Será? Vamos tentar conversar com ele Vem aqui Vem aqui Vai engarrando Vem ver se não consegue assortar ele Deu comida para ele Vai estar só mais dois aqui Que eu nem enfrenta ele Não Vamos lá Vamos lá conversar com ele Mais uma vez Aí Tchork Vai dar uma chance para você Você pilantrar nós Meu Deus me ajuda Me ajuda Calma Calma aí Calma aí Vai dar uma chance para ele não Vai fazer assim Vai em casa Vai lá buscar Um Uma coisa de comer lá Né Vai dar alguma coisa para você comer Tá Firmeza? Tá Você não vai fazer extravagância com nós não Que não é assortar você não né Não Olha lá hein E aí Berlim Vamos lá Fazer lá Então nós vai Nós vai lá buscar comida para ele Fazer um leite para ele Uma coquinha né Acho que nós não tem muita coisa não Mas o que nós achar lá Nós vai trazer para você Beleza? Tá Vamos lá Vamos lá Beleza Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho Obrigado.